Seja ousado, meu irmão. Faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Aprendi assim com a vida, meu irmão. A gente tem que levar a vida desse jeito. Porque é na diversidade que nós crescemos, gente. Enquanto você não tem o que você quer, você trabalha o que você tem. Encare sua realidade. Ela é dura, mas é sua. Morreu. Morreu, família! A família da cachorro, antes de estar começando esse vídeo, ia usar um pesado. Queria estar deixando um recadão monstro para vocês, mas... Para mim falar, eu prefiro estar olhando nos seus olhos aí. Porque... Segurece para mim. Porque é o seguinte, cachorro. Aí, ó. Está o Mauri. Sempre com nós, né, Mauri? Sempre, cachorro. Cachorro louco. É nóis. Motinha nova. Deixa eu mostrar a motinha nova dele agora para vocês. Para você ver que a família é só progresso. 150 agora. Agora, para quem sabe que era a vermelhinha lá, agora é 150. Ó a cor que é a motada trilha de ontem. E a vermelhinha aqui. Sapato, cachorro louco. E o tiquinho, cai de cavalo. Rapaziada, então é o seguinte, mano. Eu quero falar para vocês que... Todos os vídeos que o Ney posta, mano. Todos os vídeos que o Ney grava. É... Tipo assim, mano. Ney grava porque é esporte. Porque Ney gosta muito, mano. Ney ama muito moto. Então, Ney está lá se divertindo, mano. Ney não quer ser melhor que ninguém, mano. Tá ligado? Ney faz porque Ney gosta e Ney não quer ser melhor que ninguém. Às vezes, algumas pessoas aí, tá ligado? Fala para os outros. Não fala para nós. Então, se tiver que falar alguma coisa para nós, é só chegar, cachorro. Que estamos juntos. Não tem erro, não. Deixa lá nos comentários lá que eu vou responder sim. Eu visualizo. É muito difícil, mano. Tá respondendo todos os comentários. Eu tô visualizando todos. Todos tô visualizando sem erro. Eu deixo o coraçãozinho lá. Sempre gosto muito dos seus comentários. E, cara. Da hora, meu, mano. Então, eu quero deixar o recadão aí que o Ney não faz porque Ney é melhor que ninguém, não. Ney faz porque Ney ama moto, Ney gosta muito de moto. E quem quiser estar participando dos peão com nós aí. Quer estar participando dos peão com nós. É só encostar, cachorro. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. O dia que vocês quiserem, é só encostar com nós. Firmeza, cachorro? De sabadão, domingão, é um dos peão mais chave. Que daí tá a família toda inteira. Aqui só tá os dois. É eu, né? Sempre. E, rapaziada, da hora mesmo. Obrigado por estar junto com nós aí. E tamo junto, cachorro. É só grau. Puxou, cortou, raspou. Firmeza? Tamo juntão. Ô, família. Então, Ney voltou aqui, né? Parou aqui pra esses caras fumar paeiro, mano. Ó o que eles pararam pra fumar paeiro. Ah, mas Ney parou num lugar muito louco, né, molecadinha do grau? Aí, ó. O Patrick tava nadando ali até agora, mas já parou. Mentira. Vamos que vamos, vamos que vamos. É nóis, nas mãos de Deus sempre. Ô, sapato. Você falou pra nós que sabe ir por ali, mas você não sabe de nada não, hein, mano. É só nós que você sabe, né? Deu uma volta ali à toa ali. Vamos então lá, família. Diz ele que sabe levar a nós. Vamos ver se ele sabe mesmo. Né mesmo, copo? Ô, família. Fala aí o que você está achando da 160 aí, que eu acho que ela... Você notou a praga da pretinha aqui. Ô, sapato, mano. Ô, louco. Olha lá, e vamos, hein. E vamos, hein. Mano, só vem umas pedradas aí, às vezes, ó. Nossa, a zampa aqui é massa, mano. A zampa daqui é da hora. Eu não gosto assim, às vezes, quando tem uma zampa aí, tem uns buracos. Aí, ó. Tem uns buracos desse jeito, aí, nossa. Aí estraga a moto, né? Mas aí vai que vai, cachorro. Acelerando, acelerando. Eu vi no relógio ali agora. Era 5 e 3. Passa pra cá. Vamos que vamos, então, família. Nas mãos de Deus, certo. Ela tá com pião 17, mano. Então, ela é pesada, tá ligado? É meio... Olha lá o jeito que vem, olha lá. Ó. Ó, peguei certinho. Peguei certinho. Ah, vou acelerar. Vou acelerar. Aquela roupa no grau. Aquela roupa no grau, moleque. Ó, sapato. Ó. Ó. Vamos naquela roupa ali, ó. Aquele lado ali tá melhor, eu acho, hein. Cara, de qualquer jeito é pra lá, né? Olha a vermelhinha, mano. A roupa no grau, família. Ó. 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 Nossa, aqui é mil grau, hein, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó lá, 170, agora tá na frente. Ufa. Ô, Enzo. Ô, Enzo. Tá na frente. Vai, sapato. Não é por muito tempo que ele tá na frente. Vai, sapato. Não para, não. Achou? Achou? Nossa, mano. Quando é esses buraquinhos assim, ó, que vem pela metade, aí é ruim, mano, que a roda cai ali. Aí dá um pouquinho de ali mesmo. Então, família, olha lá o cachorro, normalmente falando que nós não saímos onde tá. Onde será que é esse lugar aqui? Vamos acelerar. Vamos acelerar, cachorro. Vamos acelerar. Nós mais gostamos de fazer os buracos, os buracos. Ó. Ó, acelerador enroscando, ó. Aí é. Mas eu vou chegar lá em casa lá. Isso daqui é fácil, meu irmão. Mas isso daqui é muito fácil. Até que eu chego lá em casa, eu já rumo. E nós vamos descendo. Descendo a ladeira. Nossa, ladeira mesmo, mano. Olha que cheio de pedra e buracos. Nossa. Quando nós não conhecemos o lugar, mano, é andar nele a primeira vez desse jeito aqui, ó. O 160 que tá lá atrás, olha lá, que não vem. Nossa. Eu dei tudo ali, os buracos, mano. Oi, olha a boca. Olha lá a boca. Cê é louco, mano. A vaca. Ó, a vaca é correr atrás de nós ali, mano. Ó, tô ficando de cara com esse acelerador aqui enroscando já. Cê é louco, mano. Ó, a vaca é correr atrás de nós. Pra cá. Ó, moleque, eu vou pegar, eu vou pegar. Tá me enrolar, tá chão. Vai, 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 que o pai tá atrás, vai, vai. É louco. É louco. É isso que eu tô falando pra vocês, família. É isso que eu tô falando pra vocês. É isso que eu tô falando pra vocês. Ó, vamos ver. Ó, é. Vamos ver. Ó, é que o familiar que daí saiu aqui. Que bagulho louco, mano. Ó, que da hora, né? Ó, aí, família. Trazendo tudo pra vocês aí, ó. Ó, sapato, sai daí. Vai virar barro. Ó, sapato. Ó, não é muito louco, hein, mano? Nossa. Vamos aí, Padilha. Vamos aí. Nossa, família, agora os caras deus querem beber a água ali. Vamos ver o que que os caras deus querem beber a água. Que poço aí, tio. Hã? Que poço? Ó o capacete. Ó, patão, a água querido. Hã? Eu vou lavar a mão, mas a minha mão tá tudo lisa. Aqui, ó. A minha mão tá tudo lisa, mano. Pra ir lavar a mão também. Oi. Posso? Ah, o seis parou aqui, mano. Tu seis, eu também, eu moscando. Ô, nota 10 pra essa trilha aí, cara. É muito louco, Padilha. O bagulho é louco, Padilha. Você nem tá ligado. O que que eu e o Wes tavam fazendo lá frente? Vamos aí, mano. Tem que parar aí. Vamos aí. E aí, 160? Vai, fi. Vamos que vamos, família. Nós conseguimos deus sempre. Vou dar uma sortadinha no freio da minha moto, mano. Deu uma... Acho que a faixa fritou. Dá uma sortadinha no freio. Um, dois, três. Sempre três, aumenta três, solta três. Hã? Aonde? Vamos pra cá, então. Ó, rapaziada. O Wes tá falando que sabe onde vai, mas ele não sabe de nada onde vai. Aí, vamos acelerando. Nossa, esses buracos aí é forte. Ô, que lugar da hora, hein, mano? Aviso, proibida a permanência de veículos e pessoas não autorizadas nesta fazenda. Vamos entrar aí, não, ó. É fazenda aí. É proibido entrar. Vamos aí. Ah lá. Proibido a permanência de veículos e pessoas não autorizadas nesta fazenda. Ah, é fazenda. Vamos pra lá. Vamos que vamos, família. Vamos pra lá, vamos pra lá. Porque nós não queremos pegar mal com ninguém. Ô, Wes, eu acho que é melhor nós subir pra lá, mano. Pra cá. E aí, Padilho, vamos pra lá. Vamos pra cá, família. Breca. Breca. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Uhul. E os caras... Olha lá. E os caras vêm ali, ó. Os caras vêm que vêm. Aqui já é ruim andar, mano. Quando a trilha é desse jeito, assim já é mais ruim já andar. Aí, família. Vamos acelerando forte. Nossa, mano, olha lá que lugarzão da hora, mano. Parece uma... Parece uma igreja lá, mano. Então, mano, olha lá. Vamos que vamos. Boiou. Boiou nada. Boiou nada. Tá até louco, mano, que pirada que eu me deu ali Vai, vai, vai Vai Não vou ficar atrás de cara não, vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai 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 Vai, vira louco Ó, mano, ele acelerou, hein, tachão Nossa, mano, vai Nossa, mano, vai Vai, 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 moleque Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Boio. Boio. Boio nada, pai. Boio nada, pai. Nos perseguições Vamos ficar... 활 applying... Vai, leva, tá? Desse jeito bobada. Nas tons de deu certo. Você é louco achou? Hahaha. Nossa, mano, que brisa, velho, que brisa Nossa, mano, de 150 anos o bagulho canta, hein Deixa eu coçar meu nariz aqui Nossa, não, sem palavras, cachorro Sem palavras Pra cá Vai Vai E aí Ele sabe Vai, vai Nossa, a gasolina tá acabando É, filho, vai, vambora, vambora Vambora, vambora Olha lá Ele tá pretinho, vai Vai, moleque Nossa, mano Opa, vambora, 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 vambora Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai Pega, pega Pega, vai Vai Vai, 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 vai Vai, no último, vai Vai, pretinha Vai, pra cá Vai, 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 vai Pra, volta, no sapato, moleque Vai, volta, no sapato Vai, volta, no sapato e aí o que é a família nossa senhora por isso que eu não gosto de brecar na terra mano aí eu não gosto de brecar na terra por causa disso aqui ó você deve na terra mano ó nossa mano eu odeio brecar na terra você viu o bagulho limpa mano limpa 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 não pode brecar na terra oi 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 tá ligado quando você escutar o bem para a lança e sai na frente mano oi 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 na hora agora não sei mais nem voltar mano nossa mano espera que você não bater na ela vai vamos aí tá vendo a torre olha onde tá a torre e batei para lá fi vai então vai vai Nossa, mano Quer tentar voltar pra trás? Não, não vai seguir não, vamos por aqui mesmo Vamos aí, vamos aí Intuitando aí pra lá, família, vamos que vamos Qual é? Ô, ô Pera aí, família Tá piscando Então vamos que vamos Ô, que bom, família Pra cá É moleque Ó, é louco, cachorro Nossa Daí falam os caras comer poeira Cadê os caras? Cadê os caras? Pô, parece que nós já passamos aqui essas pegadas aí, ó Ô Ô, e essas pegadas aí? Será que não é nóis que passou aqui, não? Será que não foi nóis que passou aqui? Tá vendo umas pegadas aí, ó Ó, será que não foi nóis que passou aqui nessas pegadas aí, ó Não era? Vamos que vamos, então Vamos que vamos, cachorro Galera, não pode Nós vamos de ver o sempre Nossa Ô, louco, mano O tamanho do sítio onde aí tá Ô, vai chover, mano Nossa, família Tamo perdido, mano Nossa, família Tamo perdidão, mano Agora molhou mesmo Vai chover Tá escurecendo Já é sem... Fala pra vocês Você viu o que o pior monstro que aí fez aí, cara Graças a Deus é tudo certo E, mano Fala pra você, cara Acabou a bateria da câmera Nossa Fiquei mó triste, mano Acabou a bateria da câmera Bem na hora Tava no final Acabou a bateria da câmera, mano Mas, graças a Deus, né Conseguiu chegar em casa Nossa, mano Andou, andou, andou um monte Aí, né Foi indo Beirando tipo a pista, tá ligado, né Mirou, né Viu os carros passando lá em cima E mirou na pista, né Conseguiu sair perto dela Daí, né Foi meio no... Dentro de uma cerca Que tinha assim, tá ligado, né Foi andando por lá Aí, né Conseguiu sair de lá, mano Cara, vocês viram a cara Do mano da 160 Patrick, Cocão Nossa, tava bravo, mano Ele ficou bravo, cara Aquele que tinha... Ele tinha que vir embora Buscar a mina dele E nós perdeu no meio do modo Meu irmão loucão Falando assim Que sabia onde ele tava Mas não sabia de nada, não Sabia de nada Bicho é louco Vai da hora, cara Nossa, essa ideia é muita felicidade, mano Aí sai pra andar de moto O bagulho é uma felicidade, cara O dia que vocês quiserem Tiver a oportunidade De vir tá tirando uma bíblia com nós, mano Que da hora que é, família Tamo juntão mesmo Eu queria tá pedindo pra vocês, cara Deixar um like, mano Isso fortalece muito nós Se inscrever no canal Ativar o sininho, mano E, rapaziada Não tá notificando os vídeos Acho que deve tá com pobreza Então não tá notificando os vídeos, mano Eu queria tá pedindo pra vocês Que todo dia, mano É sete Da sete a oito e meia, mano Vai tá saindo uns vídeos Aí vocês lá Procura lá, mano Quem tá curtindo lá Pode procurar Que vai tá Vai ter um vídeozão top mesmo Firmeiro, mano Vai ter um vídeozão top Da sete aos oito e meia Vai tá saindo aquele vídeozão pesado, família Tamo juntando de coração Só os peõeszão top É nóis, cachorro Vou tá lançando uma moto nova pro canal aí, mano Uma nota louca mesmo, hein, rapaziada Tamo junto É nóis Fui Tamo junto, cachorro